E aí Autoriza Anderson Daronco, bola rolando, está valendo! São os primeiros movimentos que você participando pela hashtag você comenta Mande sua pergunta para o Caio Ribeiro, para o Julinho Pertabucano E aqui o jogo começa, toda a expectativa Fez o corte A bola é boa Pedro Aí sai jogando Luan Condição é boa Pedro Ele recebeu Pedro Henrique Pedro Recebeu em profundidade Chegou rasgando Boa bola Negueba 66% de bola rolando Estamos com 20 minutos de bola rolando e 10 minutos de bola parada Desses 30 minutos do jogo aí que você vê no alto do seu televisor Que toque E aí Paulo César? Errou o assistente O zagueiro dava condição Nessa jogada o assistente tem que estar concentrado no penúltimo defensor E analisar o momento do passe da bola Jô Pedro É falta sobre ele É lance de cartão Que isso? O que que é isso? É uma chance daquelas que tá todo mundo em casa dizendo Não pode perder um gol desse A doze Filha do Tivous O levantamento Toque de cabeça GOOOOO GOOOOO Uma cabeçada de rara felicidade Golaço E o detalhe Ele sai da marcação e vai buscar a bola com a impulsão no terceiro andar. E aí o cabeceio é certeiro, preciso, gol que pode ser decisivo. Está no chão, é falta sobre ele. Boa bola. Mateu para o gol! Olha a defesa, Luiz, olha a defesa, todo esticado, chute cruzado no chão, movimentação correta. No momento em que apita, fim de papo no primeiro tempo. O resultado é justo até agora, foi melhor no primeiro tempo, foi superior e sai no primeiro tempo com a vantagem merecida. Boa bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo. Comecinho do segundo tempo. Ih, rapaz. Vou falar para vocês. Se isso aí não for falta, está parecendo luta, né? Se isso aí não for falta, então paramos, né, Paulo? Para, para tudo. O que que é perder uma bola quando o time está saindo, que desarmou o seu sistema defensivo. Olha ali, olha no que deu. Pode clarear para o chute. Que toque. Tocou de cabeça. Entrou! Tocou de cabeça. Uma vantagem considerável, o placar de dois gols de diferença, 2 a 0, Juninho. Luiz, se dá pra gente ver novamente o gol, qual o problema da marcação por zona? A gente vai perceber, vai lá Luiz. Pedro. Henrique. Luan. A bola é boa. Luan. Pedro. Henrique. Vai tentar encaixar a saída com velocidade. Pedro. Henrique. Júlio Dutra. Foi pro chão, é falta nele. Bateu pro gol. Defendeu. Tentou o cruzamento. Daí, daí. Que isso? Cowboys e Aliens vai ter muita ação hoje, depois do Fantástico, no seu domingo maior. 75 minutos, ou seja, meia hora do segundo tempo. Não conseguiu evitar a saída pela linha de lá. Se mandou pela direita. Levantamento. Pedro. Jô. Pedro. Chegou dominando. Protegeu. Dá um chutão lá pro ataque Recebeu Vai pra cima da marcação Rafinha Condição é boa Talvez a última bora não há mais tempo pra nada A pita Na sequência, profissão repórter, jornal da Globo Placarda rodada com tudo da quarta-feira Futebol na Globo, aqui é emoção